Olá meus irmãos, paz e graça, o professor Rafael Brito aqui, quero fazer um convite urgente para você que me acompanha aqui nas redes sociais, sobretudo aqui no YouTube. Esta manhã foi defragada a operação da Polícia Federal contra alguns apoiadores de Jair Bessias Bolsonaro e também do suposto golpe de 8 de janeiro do ano passado. Dentro disso, o padre José Eduardo Cardoso, hoje também um grande amigo meu e também conhecido de vocês aqui, veio aqui no nosso canal para poder tratar sobre, fiz aquela live comigo, foi alvo também da operação da Polícia Federal e também do Supremo. Bom, o que eu quero trazer para você através dessa notícia? Vamos lá primeiro, vamos ler aqui o que os jornais estão falando. Muito interessante porque o primeiro jornal a noticiar desta notícia é justamente o jornal da Globo, você vai encontrar no site da Globo e são mais 16 pessoas. Eu vou ler para você primeiro aqui, a primeira lei é quando saiu hoje, quase foi às 11h59, diz assim, padre de Osasco, na Grande São Paulo, é um dos alvos da operação da Polícia Federal contra atos golpistas. Segundo as investigações, José Eduardo de Oliveira e Silva faziam parte do núcleo jurídico do esquema que teria atuado para dar um golpe de Estado. Veja, um dos alvos da operação deflagrada pela Polícia Federal na quinta-feira, hoje, contra suspeito de tentar dar um golpe no Estado, no país, é um padre que atua na Diocese de Osasco, na Grande São Paulo. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, José Eduardo de Oliveira e Silva, citado como integrante do núcleo jurídico do esquema que atuaria no assessoramento e elaboração de minutas de decretos com fundamentação jurídica e doutrinária que atendessem aos interesses golpistas do grupo investigado. Preste atenção que essa palavra sempre vai estar escrita, golpista, enfim, muito, é uma redundância o tempo inteiro. O religioso foi alvo de um mandato de busca e apreensão e terá que cumprir as seguintes medidas cautelares segundo a decisão do Supremo. Olha só. A proibição de manter contato com os demais investigados, a de se ausentar do país com determinação para entrega de todos os passaportes nacionais e estrangeiros no prazo de 24 horas, então o padre não pode sair do Brasil, se ele tiver um encontro em Roma, se ele tiver alguma coisa, ele tem que entregar o passaporte e cancelar as suas viagens. Procurado pela G1, a Diocese de Osasco informou que não possuía informações oficiais e aguarda a conclusão do caso. Por meio de nota, a entidade disse se colocar sempre ao lado da justiça, colaborando com as autoridades na situação do caso. Você tem aqui esse núcleo jurídico, que seria o Felipe Martins, que foi a sessão especial do Bolsonaro, o Anderson Torres, que era o ex-ministro da Justiça, o Amarifere Saad, advogado citado nesses atos gulpistas, sempre são palavras da Globo, José Eduardo de Oliveira, padre da Diocese e Mauro Cid. De acordo com a Polícia Federal, o padre participou de uma reunião. De acordo com a Polícia Federal, o padre participou de uma reunião no dia 19 de novembro de 2022 com Felipe Martins e Amarifere Saad, como indicam os controles de entrada e saída do Palácio do Planalto. Como apontado pela autoridade policial, José Eduardo possui um site com seu nome, no qual foi possível verificar diversos vínculos com pessoas e empresas já investigadas em inquéritos e correlacionados. em apenas uma rede social, José Eduardo, possui 288 mil seguidores. Estão falando do Instagram, né? Bom, e aí? Vamos ver os outros jornais, o que dizem? Sempre celebrando aqui, você tem o Carta Capital, olha o nome do jornal, Carta Capital. E a gente não está falando de capitalismo, estamos falando de um jornal ruim de esquerda. E diz assim, o padre José Eduardo, da diocese de Osasco, foi alvo de operação da Polícia Federal. Mesma história, a operação da polícia foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, José Eduardo Oliveira foi alvo de um mandato de busca e apreensão. E assim vai, vai contando, vai falando, vai dizendo que ele faz parte desse núcleo o tempo inteiro, colocando fotos do padre vestido com o bandeiro do Brasil, do padre... Agora, o que nós vamos esperar sobre isso? Primeira coisa, vamos rezar pelo padre. Rezar porque nós sabemos que o padre José Eduardo é um padre muito sério. Eu, particularmente, tenho um apreço, um carinho muito grande por ele. Aí talvez as pessoas vão começar a falar assim, ah, mas você não fala a mesma coisa do padre Júlio Lancelotti, porque você também falou do padre Júlio Lancelotti o tempo inteiro, trouxe à tona a coisa do padre Júlio e quero que venha a verdade. E eu tenho certeza que o padre José Eduardo também não tem medo algum, nenhum receio de ter essa situação de entregar, de colocar à luz, às claras, à verdade. Nós sabemos que muitos assessores da época do Bolsonaro, por exemplo, esse Felipe Martins, ele era ligado também à Igreja Católica e uma das questões, talvez, que eu acredito que seja uma pedra no sapato de muita gente, é que o padre José Eduardo, ele é um ferrenho defensor da vida. Se você lembra, o padre José Eduardo ficou muito famoso, muito conhecido pelo discurso que fez no Supremo Tribunal Federal contra a interrupção da gravidez. Eu não posso falar o nome aqui, porque o YouTube identifica. O padre também é um ferrenho defensor da moral católica. Agora, nós pedimos para que, de fato, o Espírito Santo de Deus mostre, reforça e conduza. A verdade é que nós estamos diante de uma situação no país em que também os cristãos estão sendo monitorados. Diga-se de passagem, vocês têm visto aqui também os meus vídeos a respeito da Nicarágua, da ditadura sandinista. E nós temos que tomar cuidado, temos que tomar cuidado também, porque se pode começar, se sim, com uma limpa, aí vai jogar o bebê junto com a água da banheira. Mas eu peço para que você ore pelo padre, que você ore também pela igreja, trouxe essa informação aqui para você. Quando se fala da situação aqui de golpe de 8 de janeiro, a gente sabe o que foi que aconteceu, de fato, essa palavra é um tempo inteiro dizendo, tanto é que você não tem as imagens totais daquela ação. Não posso falar muita coisa aqui, mas você já entendeu. Agora, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Se o padre José Eduardo foi visto no Palácio do Planalto, o que ele foi fazer ali? Isso que a Diocese está dizendo, nós vamos tentar entender o que aconteceu. Depois, outra situação, é por que o padre está sendo investigado? Outra coisa, se são mais de 8 auto-oficiais do exército que estão sendo também investigados, já foram presos alguns, a verdade, nós temos que entender verdadeiramente o que está acontecendo. A única coisa que eu peço para você, você que já conhece o ministério do padre José Eduardo, reze por ele. O padre já estava sendo também criticado por também algumas posições que ele estava tendo a respeito de tudo isso. Mas está bom. Faz parte da história, a verdade, ela aparece. Nós acreditamos nisso. Vamos ler aqui alguns comentários. A Jane, obrigado, Jane, por você ter contribuído com o canal aqui. Ela diz, muito triste. Agora, os padres? Pois é, muito triste, né? Não tem escrúpulo nenhum. Todo mundo que se opõe a qualquer regime dessa agenda de morte. E aqui nós temos que também nos posicionar, ser firmes. Espero que a CNBB também diga alguma coisa. E o CNBB? Um padre sofreu a ação da Polícia Federal, que é alvo. Vamos ver aqui o que está acontecendo. O papo design diz assim, os caras desse, de 8 de janeiro, só querem que as urnas fossem auditadas, umas a umas. Eu vou entrar em questões políticas aqui. Quanto ao que ocorre na política, ali é o Machado de Assis, ele foi profético. É verdade, Roberto. Donata Alves foi procurar o que fazer. Se não sabe, orar comece. Tem que ver o que falam e pensam. A verdade está sendo perseguida. Deus é o juiz. E cuidado. É a justa dizendo, Nossa, gosto muito desse padre, ele é esclarecedor. Exatamente. Ele é um padre. É muito sério. E eu conheço muito bem o padre como ele, nesse tempo, trabalhado a favor também da verdade. Amados, exemplos pelo padre Zé Eduardo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações. Não deixe jamais de rezar pela igreja e rezar também por tudo isso. Esse é uma semente. Pode acontecer como está acontecendo na Nicarágua em relação à igreja. Espero que não chegamos a tanto. Deus abençoe sua vida. Quero lembrar você que hoje à noite nós temos live aqui no canal às 22 horas do Tríduo de São Rafael. Até ali te espero. E vamos orar nesse dia de hoje pelo padre Zé Eduardo. Deus te abençoe. Tchau.